Meu nome é Marisa Belchats, eu sou coordenadora da Unidade Oncogenética do Hospital Sírio-Libanês e pesquisadora adjunta do National Cancer Institute. Hoje nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui sobre a síndrome de Lifraumene e sobre a realização de mastectomia redutora de risco em pacientes que têm a mutação R3-T7H, que é a mutação fundadora brasileira. Essa é uma síndrome que é bastante frequente no Brasil. A gente fala em uma em cada 300 pessoas do sul e do sudeste, enquanto que no mundo é ainda uma síndrome rara. E como o risco para câncer de mama é muito alto em quem tem mutações no gene TP53, variantes patogênicas no gene TP53, existe a sugestão, a possibilidade da cirurgia redutora de risco. E nesse trabalho, o que nós fizemos foi avaliar como que isso é recebido pelas nossas pacientes e realmente quantas optam por fazer a cirurgia redutora de risco. Daquelas pacientes que nunca tiveram câncer de mama, que chegaram antes de serem diagnosticadas, nós tivemos uma aderência bastante baixa, de menos de 6%. Enquanto que nas pacientes que já tinham sido diagnosticadas com um câncer de mama, nós tivemos um dado bastante interessante. De 11 pacientes do grupo, 8 tiveram um câncer de mama bilateral. O que pode indicar, esse é um dado ainda muito inicial, uma corte que ainda é pequena, foram 67 mulheres com câncer de mama e com a mutação R3-T7H, mas existe uma maior prevalência de câncer de mama bilateral. E nessas pacientes, a indicação foi muito maior. Houve uma aderência a esse tipo de tratamento, a cirurgia redutora de risco, em 67% das pacientes. Então, esse foi um primeiro dado em relação à síndrome de Lifraumene. E nós tivemos um segundo pôster, que foi apresentado ontem aqui, bastante interessante, sobre radioterapia em pacientes que tiveram câncer de mama. E o dado era visando principalmente identificar qual seria o impacto da radioterapia na ocorrência de um segundo tumor primário, um sarcoma, por exemplo. E os dados anteriores da literatura demonstravam que mulheres que eram submetidas à radioterapia tinham 30% de probabilidade de ter um novo tumor primário na área da radiação. E no caso, nesse estudo publicado aqui, foi identificada então uma ocorrência em apenas 6% das pacientes, mostrando que vale a pena. Sempre que houver uma indicação formal para a radioterapia, investir nos pacientes que têm Lifraumene. E realmente mudar aquele paradigma que nenhum paciente com Lifraumene deve fazer radioterapia. Tem alguns casos que realmente têm indicação. É isso. Muito obrigada. Tchau.